Os Lakers saem fortalecidos do jogo 1 em Denver, um abraço para os queridos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, meu jovem, minha jovem, ok? É o seguinte, os Lakers nessa última terça-feira perderam o jogo 1 lá em Denver, Denver jogou muito, muito bem ofensivamente, né? Abriu uma vantagem de 21 pontos e aí os Lakers conseguiram cortar para 3 pontos a vantagem, quase empataram na reta final com uma bola de 3 lá do LeBron, que deu uma rodadinha lá no aro e acabou saindo. Tem vários aspectos para a gente analisar aqui, primeiro, você pode falar que os Lakers mostraram o seu melhor basquete e mesmo assim perderam, então pode ser uma notícia ruim aqui para a LA, que arremessou mais do que 54% da quadra, teve um aproveitamento da linha de 3 de perto de 46%, Austin Reeves meteu 5 bolas de 3, o Anthony Davis terminou com 40 pontos, 11 de 11 da linha do lance livre e mesmo assim o time perdeu. Mas o que você precisa levar em consideração é que do outro lado, Denver também brilhou ofensivamente, especialmente na primeira etapa, mas eu achei que Denver acertou algumas bolas, especialmente com o Jamal Murray, Michael Porter, Bruce Brown também, acertaram algumas bolas extremamente difíceis, tá? Então tem que tirar o chapéu aí para o ataque do Denver, que no primeiro tempo, achei que estava se movimentando muito bem, aí na segunda etapa, o negócio ficou um pouquinho mais engessado. E uma coisa que me impressionou aqui na equipe de LA, e é por isso que eu acho que os Lakers saem fortalecidos aqui desse jogo número 1, é que o time fez um ajuste muito interessante com o Rui Hatimura, marcando um pouquinho mais o Jokic na segunda etapa, deixando o Anthony Davis um pouquinho mais livre, né, para ajudar, às vezes dobrar e tudo mais, né? E eu achei que o ataque de Denver, embora tenha convertido algumas jogadas bem difíceis, sofreu, não fluiu tanto, né? E os Lakers mostraram tremenda resiliência na segunda etapa, com o Austin Reeves metendo muitas bolas, em momentos bem delicados e complicados, né? Que a torcida estava realmente envolvida no jogo, o Austin Reeves foi lá e meteu algumas bolas importantes, aí na reta final da partida, né? Então eu achei que os coadjuvantes jogaram bem, o Hatimura também contribuiu 17 pontos, infelizmente o LeBron errou uma bola na reta final, que teria empatado o jogo. E aí tem aquela coisa, né, aquela... a gente sempre questiona, depois do fato, todo mundo fala, não, ele deveria ter ido para a sexta, não, não deveria ter arremessado aquela bola. Eu achei que foi um ótimo arremesso, sinceramente. O Jamal Murray estava bem recuado, estava dando espaço para o LeBron, tá? Então eu achei que ele estava bem em cima da linha e bem na frente da sexta, no topo do perímetro. Eu achei que, cara, foi um look perfeito aí para o LeBron. Infelizmente ele errou. Quantas mil vezes que a gente já viu o LeBron acertando essa bola. Agora, se ele tivesse pressionado, caindo para trás, arremessando, naquela situação, eu falo assim, cara, poderia ter ido para a sexta, talvez tentado forçar uma falta, poderia ter buscado um arremesso melhor, mas eu achei que foi um ótimo arremesso. Às vezes você tem ótimos arremessos e infelizmente a bola não cai. E eu acho que foi o caso. Então eu não culpo nem um pouquinho aqui o LeBron, melhor jogador da NBA. Não, talvez não nesse momento, mas a gente já sabe o legado do LeBron, tem que ficar falando sobre isso. É um jogador que aparece nos momentos mais críticos e já faz um bom tempo. Então é o melhor jogador do time. Qual o problema dele ter arremessado essa bola? Eu não tenho nenhum problema com esse arremesso. Mas o Jokic, Jokic, cara, 34 pontos, mais de 20 rebotes, 14 assistências. Os números foram extremamente expressivos. Quando você joga em casa, na partida número 1, tem aquela euforia. A torcida estava muito, muito envolvida, um pouquinho mais complicada para o visitante. E eu achei muito interessante o fato de LA ter jogado muito mal por boa parte da partida, com o Denver brindo 21 pontos, atuando, não vou falar de um jogo perfeito, mas um jogo muito bom ofensivamente. Uma das melhores performances ofensivas nos dois primeiros quartos do Denver aqui nessa temporada. A bola estava rodando, Jokic estava brilhando, todo mundo envolvido, Bruce Brown sensacional, Jamal Murray metendo bolas, Michael Porter metendo bolas, Aaron Gordon também sendo um fator no jogo, além obviamente do Jokic, que meteu também aquela bola lá no estouro do relógio em cima do Anthony Davis, que foi uma coisa simplesmente miraculosa. Então teve alguns lances assim aí que realmente ajudaram o Denver. Então mesmo com tudo isso, o Denver sofreu para vencer essa partida em casa. Então eu acho que Los Angeles sai de quadra extremamente confiante. É óbvio que o Denver pode vencer o jogo número 2 também, pode vencer a série. Eu tenho o Denver vencendo essa série em 7 jogos. Acho que são duas excelentes equipes que chegam nessa série num momento fantástico. Jokic venceu o prêmio de MVP em dois dos últimos três anos, terminou na segunda colocação esse ano, só ficando atrás do Joel Embiid, que venceu o prêmio. Então tem muito basquete pela frente. Eu acho que essa série vai ser absolutamente fantástica. Eu acho que tem tudo para ser uma das melhores da história das finais de conferência. Agora, uma coisa para a gente ficar de olho na partida número 2. Anthony Davis. Anthony Davis tem sido inconstante. Então ele tem um grande jogo, depois ele joga mal, depois ele vai... Então o Davis, eu acho que ele tem uma vantagem em termos de envergadura em cima do Jokic. Ele não tem uma vantagem em termos físicos, porque o Jokic é mais forte que ele. Eu estou intrigado para ver o que acontece aqui nos próximos jogos, mas o Anthony Davis detonou ofensivamente aqui nesse primeiro jogo. Será que ele volta e joga da mesma forma? Aqui ele não pode ser inconstante. Isso daí vai ser absolutamente crucial para a L.A. E eu vejo um LeBron que ficou abaixo dos 30 pontos aqui nessa partida, mas teve um jogo sólido, com uma mentalidade talvez um pouquinho mais agressiva do início ao fim. Porque se perdeu o jogo 2, fica 2x0 atrás, vai ter que vencer os dois jogos em casa. E isso é muito complicado contra um time que joga bem fora de casa. Então os Lakers vão precisar vencer talvez dois jogos em Denver para vencerem essa série. Beleza? Mas eu achei o jogo número um um verdadeiro espetáculo. Darvinham, treinador calouro, com ajustes importantes no halftime. Não teve que esperar o jogo acabar para depois analisar tudo e falar Ah, nossa, a gente poderia ter feito isso. Não, ele já mudou no intervalo. Um bom sinal. Perdendo por 21, apertou, ficou 3 pontos, ficou um arremesso de empatar o jogo. Excelente! Vamos ver o que acontece aqui na partida 2, mas eu estou gostando muito dos Lakers aqui nesses playoffs. E o Denver, cabeça de chave número um, tem sido um dos times mais consistentes da NBA nessa temporada. A série realmente promete. Deixe seu like, deixe seu comentário. Quem você acha que vai vencer a série? Quem vai ser o fator X aqui nessa série? Quem vai ser o herói improvável? Outro dia a gente teve uma pauta no ESPN League, herói improvável dessa série. Eu apostei em Austin Reeves e eu apostei em Bruce Brown. E ambos brilharam nesse jogo número um. Quem vai brilhar na partida número dois? É isso aí. Falamos em breve aqui, meus jovens maravilhosos. Grande abraço a todos vocês. Tchau!